Longa, 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 muito bom, muito bom, você que tá encostado aí, ó, vem pra cá, vem pra cá também, vem dançar com a gente, para fazer mais barulho, desce o bracinho, desce o bracinho, radicais, 3, 2, 1, e aí? Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, cuidado pra não cair desse lado, viu? Cuidado, hein? Nossa viagem começa agora. Contagem regressiva. 4, 4, 5, 3, 3, 2, 1, e aí? Os dois bracinhos passam a energia positiva pra nossa aula. Chacolha, 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 chacolha. A Zumba é a peça. E aí? Pode ser mais alto, pode ser mais alto. A Zumba é a peça. Tira os pés do chão. Pode agitar, pode agitar. Vem, 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 vem. Vocês tão tívidos? Tá muito tívidos? Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. O Pau psico. O escuro, cura atina, me punch amador. Vem dançar. São pesco. O Michel Partiga. O Anglista. É Pau psico. Radical de plantão. Adriano' de plantão. Tire um pé do chão. Levante, levante. É ser radical. Desce, desce Tiaguinho E desce, vem Só os radicais, só os radicais Todo mundo para o lado, vem Tá fraco, tá fraco Pode animar essa aula, viu Anima, anima, anima É meu barulhinho Abre e fecha Ô, quer dançar, quer dançar Pra cima Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Começa amanhã praticando atividade Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Bora, 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 bora Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Tira o pé do chão Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Chacoalhe o corpo, de um lado para o outro Vem, 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 vem Abre e fecha, abre e fecha Ô, quer dançar, quer dançar Abre e fecha, vai desativinar Desce, 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 desce Bom dia, bom dia, bom dia A gente vai me dar